Olha, é um absurdo isso. Estão querendo acabar com a energia solar de qualquer maneira aqui no Brasil. Olha a notícia que saiu aqui, olha, na UOL. Presidente da Enel defende o fim de incentivos que hoje é dado à energia solar. É isso mesmo. Na matéria aqui, tá? Eu vou deixar depois o link pra vocês aí. E na matéria, diz aqui, olha, pressionada pelo apagão que afetou mais de 3 milhões de clientes na grande São Paulo, a Enel defende que parte dos subsídios recebido pelas geradoras de energia solar seja reavaliado e transformado em incentivo para a chamada resiliência das redes. Sabe o que aconteceu? O presidente da Enel, a companhia elétrica aqui do Rio, São Paulo, Ceará e outras regiões, ele simplesmente fez uma sugestão dizendo que deve terminar, acabar com os subsídios dado como incentivo para a energia solar, né? Nós vou mostrar pra vocês aqui, olha, primeiro quais são esses subsídios. Tá, vamos separar, eu separei aqui, olha. Vamos lá, isenção de ICMS. Em alguns estados, há isenção de ICMS na compra de equipamentos para a energia solar. A resolução normativa 482 permite sistemas de compensação onde a energia produzida por painéis fotovoltaicos pode ser compensada em outro lugar. Aqui, olha, redução da burocracia da conexão existente, estabelecendo novas regras. Programa Minha Casa Minha Vida, inclui inclusão de energia solar, isenção de imposto de importação, redução de imposto de renda, vários incentivos, como também existem aí alguns incentivos em algumas regiões para acesso a financiamento com pouco, com baixos juros. Existem vários incentivos que é dado para as pessoas e parte desses incentivos é o governo que injeta o dinheiro para cobrir, como, por exemplo, a redução dos impostos, o ICMS do Estado, enfim, várias coisas que o governo... Então, o que ele quer? Ele quer que parte dessa grana que o governo está subsidiando vá para as companhias elétricas porque houve esse problema do apagão em São Paulo, na grande São Paulo, e aí está tendo os custos para poder fazer toda a manutenção, de reconstruir toda a rede. Enfim, ele quer que isso daí saia da energia solar e vá para eles. Na verdade, é como o pessoal aí, o presidente da Associação Brasileira de Energia Solar e outras instituições, realmente estão com razão de afirmar que isso é uma tentativa de desviar o foco do problema. Eles estão enfrentando esse problema lá, é um problema que eles precisam resolver, ainda existem lugares que estão escuros. Esses dias aqui no Rio de Janeiro também teve uma chuva forte e teve muita região sem energia também, com apagão, aqui no Rio de Janeiro também teve. Então, assim, eles estão com muito problema, então eles estão realmente tentando desviar o foco do problema deles, colocando a culpa na energia solar, querendo acabar sugerindo o fim dos subsídios, ou seja, dos incentivos, e pouco custa para esse governo que quer colocar imposto em tudo, para eles conseguirem isso é um pulo, tá? Com esse governo atual, é um pulo, porque o governo quer colocar, eles não querem reduzir imposto de nada, muito pelo contrário, eles estão colocando imposto aonde eles podem colocar. Então, assim, é uma tentativa de criar uma fumaça, uma cortina ali, para poder esconder o problema atual e dizer que a energia solar, aqui na matéria fala que eles estão alegando que a energia solar está fazendo a conta de luz ficar mais cara, ou seja, a intenção deles é clara, de que isso não vá para frente, eles vão tentar fazer do que for para impedir o crescimento da energia solar no Brasil, tá? E com a ascensão dos sistemas híbridos, eles estão ficando de cabelo arrepiado, porque o sistema híbrido consegue vencer a questão da taxa, quem tem um bom sistema híbrido consegue, quem tem sistema híbrido consegue sair desse problema de fluxo reverso e várias coisas, e eles estão assim com o cabelo arrepiado, e eles vão, a qualquer momento eles vão vir aí com mais para cima do setor de energia solar. Mas ainda bem que o nosso setor é um setor muito forte, que tem muitas empresas fortes e que tem aí associações que estão sempre aí na causa, lutando para tentar evitar como foi agora. Foi muito bem colocado aí pela Associação Brasileira de Energia Solar, o presidente que rebateu dizendo que isso é uma tentativa de desviar o foco do problema atual para a energia solar. É basicamente isso, eu vou ficar acompanhando e vou colocar aí informações lá no Instagram da gente, para a gente ficar acompanhando, vou deixar na descrição o link do nosso Instagram, vou deixar na descrição o link dessa matéria para você entender tudo o que está acontecendo aí, qual é a tentativa, não tem nada a ver o problema que teve lá, foi um problema do fenômeno, fenômeno da natureza, energia solar, não tem nada a ver com isso. Legal? Forte abraço, mais informações eu passo aqui para vocês.